Beleza, então, VaultCraft. Hoje a gente tem uma missão praticamente impossível. Cara, que missão é essa? Então, hoje eu vou tentar ficar imortal aqui no Minecraft. Pera, imortal? Isso é possível? Não sei, vamos tentar agora. Mas antes de tudo, vem aqui, ó. Essa daqui é a base da Liga da Justiça, Vault. Caraca, mano, eu tô com muita fome, Crazy. Pô, tô, 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 tô. Eu tenho comida, não derrota meus animaizinhos, não. Mano, eu quero carne fresca, Crazy. Fresca? Mais fresca que isso eu não tenho, tô aí. Ah, obrigado. Vem aqui, Vault, me segue. Caraca, pera, é uma pasta secreta? É, é uma pasta secreta, vamos. Vem cá, tá subindo aqui as escadas? Mano, você demorou quanto tempo pra fazer isso aqui, mano? Oito horas. Agora pra subir, você vem aqui, ó, e pula. Pula. Aham, você viu? É um elevador. Pula mais um. Caraca, mano. Pula mais... Aê. Foi. Boa, Vault, as nossas coisas vão começar a partir de agora. Porque aqui eu separei uma coisa pra fazer, eu acho, um herói. E na minha opinião, ele deveria ser imortal, tá ligado? Vamos ver se você tem ideia. É, deixa eu ver. Um herói imortal. Uhum. Eu chutaria ou o Deadpool ou o Wolverine, eu acho. Então demorou, vamos ver se você acertou. Antes de tudo, eu vou pegar esses meus diamantes aqui e vou ligar a minha máquina. Beleza, agora eu vou ver se eu consigo fazer o primeiro, Vault Craft. Ah, não quero, olha esse. Calma, eu tenho que dar assim pra funcionar. Vamos, Vault. Uhum. Wolverine, cara. Você viu? Agora vai, usa todo o seu poder pra me bater. Vamos ver se eu mudo alguma coisa. Certeza? Aham. Então aqui, ó. Tá. Pode bater. Bate? Bom, não sei. Esse é todo o seu poder? Peraí, cresce um pouquinho. Será que minha armadura quebrou aqui um pouquinho? Ah, não dá pra ficar gigante. Cara, tu caia lá embaixo só pra testar a força? Vamos lá, vamos lá. Vai, tô aqui embaixo. Vamos, Vault. Ó, se liga. Nossa senhora, que da hora. Tá. Agora vem. Mesmo assim. Vault, eu acho que eu tô invencível. Peraí, você já é invencível assim? Aham. Calma aí. Antes eu vou dar ranking tudo. Para de me bater agora, Zeruela. Parei. Beleza, deixei tudo no máximo. Vamos ver os poderes do Wolverine. Esse aqui. Oh! Que isso? É as garras. Se liga, vê se dá dano. Caraca. Mano, vai. Bate de novo. Ó. Tira uns dois corações, mais ou menos. Sério? Ó, eu tenho esse. Uh. E se dá dano. Nossa, olha isso. Tá, eu tenho o C, que é o combate. Eu começo a bater com as duas mãos, ó. Tá vendo? Ah, bate assim. Mirei em mim. Tenho esse V. Oh! Ó, pulo. Mano. Tenho o G. Ah, o G faz isso. O X faz isso. Vamos ver. H. Ah, eu senti o seu cheiro. Que da hora, Valti. E o Y é o modo Berserk do Wolverine. Nossa! Mano, dá dano. Pera aí. Calma aí, cara. Eu saí, eu saí, eu saí, pra eu não te derrotar. Caraca. Cara, você quase errado pela minha armadura, mano. Sério mesmo? Aham. Ah, então tá esse item aqui, ó. Pega ele. Ah, obrigado. Vamos ver esse item. Ah, agora sim. Cara, você acabou de me cheirar ou foi impressão minha? Não, eu cheirei mesmo. Eu tenho um olfato muito apurado, tá ligado? Isso é um pouco estranho, mas ok. Beleza, Valti. Agora tem outra missão. Me segue. Ai, meu Deus. Por que você tá anão? Essa aqui é a minha forma mais forte. Eu sei se você sabe. É sério? Me bate? Aham. Tá, você não tirou nada de vida, meu. Desculpa, eu sou o Sazan agora. Vicky, me segue aqui, ó, Valti. Porque eu tenho uma missão muito da hora pra gente fazer. Tá, eu tenho que vir aqui nesse baú amarelo e pegar as coisas pra fazer a minha carry. E também vou pegar os meus blocos de carvão. Bora lá, Valti. Hora de descer. Como aqui tem uma caverna, eu acho que esse daqui é o lugar perfeito pra se fazer a minha carry. Vai ser só tirar um pouquinho das gramas. Beleza, Valti. Eu acho que assim já tá limpo e dá pra fazer uma carry muito grande. Então eu vou colocar alguns blocos pra marcar. Pronto, ó. Agora que eu já coloquei as pontas, é só eu ligar as pontas. Tá vendo, Valti? Ah, caraca. Meio que é um fio de energia. É, eu acho que sim. Mas esse pá tá torto, cara. Tá, Valti. Agora eu acho que tá reto. Aê! Agora acertou. Ficou reto, você viu? Aham. Beleza, Valti. Tá tudo ligado. Agora tem que dar certo. Vamos ver. Aê, moleque. Deu tudo certo, você viu? Agora a gente faz assim, ó. Ficou muito grande, não acha não? Não, perfeito. Ó, um, dois. E o terceiro tem que ser de pedra. Aí vem um, dois. E o terceiro de pedra. Aí vem um, dois. E um baú de diamante. Você liga. Tá vendo? Caraca, eu tô vendo muito bem, mano. Nossa, o cara tá pequeno de novo, mano. Aí a gente faz a ligação. Tem que ser desse jeito aqui que eu tô fazendo, Valti. Agora você coloca uma alavanca aqui, uma alavanca aqui e uma alavanca aqui. Agora é só você colocar os carvão. Ah, aí ela tá ligado. Ó, tô colocando carvão em tudo. Agora eu ligo a minha carry e ela vai começar a minerar pra mim. Fica vendo como vai ser. Caraca. Ó lá, ela tá sendo criada. Olha o nascimento da minha nova carry. Mano, que louco. Então, ó, ela vai começar a minerar em toda essa área. Você acha a área grande? Cara, eu tô achando gigantesca. Então, todo esse quadrado ela vai minerar até a bedrock. Mano, você vai ter muito item. Ó lá, ela tá começando a minerar. Aí todos esses blocos que ela minerar vai cair aqui no meu baú. Se liga. Viu? Já tá caindo tudo no baú. Mano, ela é rápida, cara. Olha só pra isso. Então, ela é muito rápida. Agora, Valti, me siga que eu vou ter que te levar pra um lugar. Ó, eu vou colocar uma portal gun aqui porque a gente vai voltar na minha nova base. Porque é hora de buscar um certo alguém. Bum. Tá? Nossa senhora. Foi. Passei. Ó, essa aqui é a minha antiga base e a minha antiga carry. Oxi. Cara, tem umas coisas bizarras aqui. Que que é isso? Que que é isso? Aí sai do portal. Ué, por que tem uma escada? Tem a torre dos Jovens Titãs. Do Gabislaw. Que da hora. Pô, ficou muito linda, cara. Vem cá, eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Crazy. Cadê você? Mano, eu tô vendo o seu nick, mas eu não tô te vendo. Você passou por mim. Vem aqui fora de novo. Cadê você? Eu tô te vendo. Sai da base, cara. Onde você tá? Fica aí, onde você tá? Tô aqui. E aí, mano? O quê? Como você fez isso? Então, né? Nossa senhora. O seu flash reverso. O seu flash reverso tá meio pulgado, né? Não, eu atravessei o chão aqui, tá ligado? Ô, Herbert. Oi. Bom, você quer conhecer a nossa nova casa? Ô, eu quero, mano. Inclusive, eu tava precisando. Era disso mesmo, cara. Eu não aguento mais aqui. Olha só isso aqui, velho. O chão tá sendo corrompido. Então, tá tudo corrompido, cara. Ó, vem aqui. É só você entrar nesse portal vermelho que tem aqui, ó. Que é a passagem secreta pra nossa nova base. Ah, sim, mano. Que da hora. Ó, entra aí. O problema é eu atravessar ele aqui, né? Calma aí. Aí, opa. Conseguiu? É, consegui. Seja bem-vindo à torre da Liga da Justiça. Que da hora, mano. Tu construiu isso aqui? Foi eu e o Pablo. Ó, vem cá. Caraca. Vem aqui dentro. Cadê você? Ah, tá. Tô vendo. Ó, vem aqui. Aí, quando você chega aqui em cima, você tem que pular. E aí, você vai pro andar de cima, tá ligado? Ah, sim. Eu já conhecia esse bloco. Ó. Que da hora. Ó, aí aqui tem o quarto da Marvel. Vem aqui ver o quarto da Marvel. Uh, nossa. Ah, suas roupas do Homem-Aranha. Aham. Aqui tem o quarto da DC. Hum, olha aí. Nossa. Olha, quem que é esse aqui mesmo? Eu esqueci o nome dele. Esse daí é o Asa Noturna. Ah, é. Asa Noturna. Verdade, verdade. E aqui tem os vilões da Marvel, que era pra ter, só que ainda não tem nenhum. E do outro lado, os vilões da DC. Ah, esse é o meu lugar. Ah, sim. É mesmo, né? Aí seria o seu lugar, cara. Até o zóio vermelho, ó. Olha o vilão. Eu acredito que a gente ia roubar a armadura dele, mano. Que isso, mano. Vocês querem roubar a minha armadura, mano? Não, não, não. Todo mundo é amigo, mano. Relaxa. Isso dá intenção. Você quer tentar mesmo, mano? Nossa, que isso é um desafio, mano? Você quer tentar mesmo? Você quer tentar mesmo? Ô, quer que eu uso minha habilidade aqui? Não, 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 não. Não usa, não usa. Que isso, mano. Não usa, não usa. Vamos descer. Tá, agora eu tenho um objetivo aqui pra fazer, tá ligado? Ó, vamos subir aqui, ó. Sobe aqui. Eu já tô praticamente imortal. Porque eu tenho a armadura do Wolverine. Mas eu quero ficar ainda mais forte. Então é só eu fazer a armadura de outro personagem. E talvez eu tenha pra fazer quase tudo dele. Ele não é difícil, não. Eu tenho quase tudo pra fazer mesmo. Caraca. Olha só, gente. Mas agora eu tô curioso. Quem é? Deadpool. Ah, ó. Nossa, não. Combina, né, mano? Deadpool, Wolverine. Então, eu quero testar pra ver. É uma preta da hora, né, velho? Aham. Eu quero testar pra ver qual vai ser o mais forte entre os dois, tá ligado? Uh, da hora, mano. Ô, inclusive eu tô com um presente pra você. Presente? Sim, literalmente. O que é isso? Aqui, aqui. É um presente. Eu achei ele. É um presente mesmo? É, literalmente um presente. Deixa eu ver. Ah, que susto! Que isso! Ô, tá maluco, cara? Pô, um presente. O que você esperava do Flash Reverse? Tá. Você tem razão. E aí, vocês querem me ajudar a fazer o Deadpool? Pô, pode ser, mano. Eu acho que lá na Antigabades tem as coisas pra fazer ele. Então, vamos voltar pra lá? Eu tenho quase certeza que tem. Lá tem muito isso. Vamos, então. Beleza, vamos entrar aqui e... Bum! Cara, eu sempre faço efeito sonoro quando eu entro nessas coisas? Tá, essa aqui é onde a gente fazia os heróis. Nossa, meus baús. Caraca, que base gigante. Eu descobri que meus baús foram rapecados, cara. Olha, eu juro que não fui eu, hein? Eu sou vilão, mas não fui eu, hein? Tá, mas eu vou precisar usar algumas coisas que você tem aqui, Herbert. Que é esse Black Febre que eu vou usar. Eu preciso usar uma... Nossa, mano. Aqui, ó. O Mutante Gênio eu também vou usar. E vou deixar uns lixos aqui também, desculpa. Nossa. Aí o cara pega meus itens e ainda deixa lixo no meu baú. Você me perdoa, cara. Que surpreendente, mano. Aí a gente vira vilão, né, mano? Os caras ficam aí. Não sabe porquê, né? É, não sabe porquê. Não, não, me perdoa, cara. Oh, aqui tem as gemas, tá? Vou pegar aqui a gema. Cara, eu não sei mais o que eu preciso. Ah, Black Steined. E agora só falta o Black Iron. Mas o Black Iron eu devo ter muitos, cara. Mano, inclusive, teve uma vez que tu passou pertinho da minha sala escondida. Você já chegou a ver? Não. Tá aqui, ó. Chega aqui. Nossa. Aqui tá até aberto. Alguém já roubou meus itens. Eu tenho certeza. Não roubaram. Não roubou? Deixa eu ver. Ah, caraca. Tem coisa pra caramba aqui mesmo, cara. Hum, mano. Nossa, oh, tá todos os meus minérios importantes. Eu peguei algumas coisas aqui, cara. Bom, eu acho que eu peguei tudo. Vamos retornar a base nova? Bora, bora. Inclusive, depois eu quero ajuda pra limpar esses itens aqui, pra levar pra lá, hein? Ah, demorou. Eu ajudo, pô. Deadpool. Oh, dá pra fazer tudo já. Ah, nossa, eu quero muito ver esse Deadpool, mano. Quero testar meus poderes. Ah, eu quero ver. Você tem seus poderes com o Deadpool. Deixa eu só guardar aqui essas armaduras. Mano, meu vídeo tá cheio. Eu tenho agoniado, meu vídeo tá cheio, cara. É agoniante. Então, agora vem aqui, Deadpool e craft. Uou! Olha só, mano. Você tem as katanas? Você tem as katanas? Não, não tenho. Eu acho que eu tenho que craftar as katanas dele, velho. Poxa, mano. Aqui, ó, Cris. Katanas. Tá aí, ó. Ui, eu consigo ver o tanto de vida que você tem, a durabilidade. Caraca, que da hora. Ah, eu tenho a katana sim. Deixa eu desbloquear todos os poderes aqui do Deadpool. Beleza, deixa ele no máximo. O R é as katanas. Ah, eu não tenho as katanas. Eu vou ter que fazer as katanas. O F, eu acho que era pra ser a arma, também não tem a arma. Cara, deixa eu te falar que eu não tenho quase nada aqui. Poxa, mano. Eu só vou ter... Não! Que isso? Poxa! Quebrou todas as bases. O que que aconteceu, cara? Pega os blocos aí. Mano, que susto. Eu só explodi aqui as coisas, velho. E ainda mirou em mim, mano. Não, foi sem querer, velho. Nossa. Nossa, eu só vi uma explosãozona, mano. Fez sem querer, velho. Caraca, tá. Deixa eu quebrar aqui. Vamos arrumar. Nossa, depois eu vou ter que arrumar isso, velho. Tá, desculpa. Você colocou o bloco que nem é daqui, mano. Nem é o... Tá, depois eu arrumo. Vamos descer lá embaixo? Vamos testar os poderes lá, cara. Vamos. Melhor. Bem melhor. Tá, eu acho que eu só tenho a granada, o teleporte... É, eu só tenho a granada e o teleporte, cara. Putz, eu vou ter que ir atrás das katanas. Bom, deixa eu limpar aqui meu inventário de tudo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Algum de vocês tem um, tipo, um herói muito forte pra ver se ele me dá dano? Mano, eu acredito que o meu seja. Deixa eu ver, me bate aí. Tá, calma aí. Primeiro, o flash, ele é mais habilidade, né, mano? Nossa. Nossa, que que... Nossa, que da hora, eu não sabia disso. Tá, eu não tô tomando nada de dano, velho. Você não tá tomando dano? Não. Caraca, tá aí se um raio ir pra você. Não sei. Nada. Nada, nada? Você tem um ataque de força bruta? Cara, não sei se o meu golpe fica mais forte, mas a gente pode tentar. Vê aí. Cara, você quer força bruta de verdade? Eu tenho um herói aqui interessante. Mostra aí, mostra aí, porque o Everton não dá dano. É, eu gostei aí do Luffy. Caraca. E aí, Hulk, quer virar um tapa, não? Ah, Hulk, esmaga. Não, Hulk, você não tá tirando nada de dano. Hulk, usa habilidade, Hulk. Esmaga aí, meu. Não, Hulk. Nenhum super so... Nada, 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 nada. Rapidão. World Break. Aí, foi? Não, você só tá quebrando o mapa todo, velho. Mas você não tá virando dano. Mano, eu tô no modo atômico, velho. Tá no modo atômico? Aham. Sabe o que que aconteceu, rapaziada? Eu acabei de me tornar imortal aqui no Minecraft. Minecraft.